Tem planos para governador ou não? Não, tem planos para ser prefeito da cidade de São Paulo. O Serra falava isso aí? Quatro anos. Aí ficou dois anos. Quantos maridos, quantas esposas também fazem suas promessas de casamento e de eternidade no casamento, numa cerimônia religiosa, com testemunhas, com juramento, com juras de amor, e às vezes se separam. O PT, representado pelo fantoche chamado Fernando Haddad. Eu gosto dele, eu tenho uma relação pessoal bastante respeitosa com o prefeito Fernando Haddad. Eu acho que o Haddad tem uma postura que deveria ser a referência do novo PT. Eu apenas lembrei que você, num passado recente, foi líder do governo Lula. O senhor falou que ele é estudista e petista e socialista, mas ele fez uma atuação de bastidores importante para sua candidatura em 2016, assim como em 2014, com o governador Geraldo Alckmin pelo PSDB. Então, por que agora ele tem essa posição e em 2016, quando ele era seu aliado, não? O senhor aceitaria apoio do Bolsonaro para sua campanha para o governo de Estado? Não, agradeço, mas declino. Pouco de vergonha na cara sempre faz bem às pessoas. Quem vota no Bolsonaro não vota no PSDB nem no João Dória. Em circunstância nenhuma. Meu candidato à presidência da República é Geraldo Alckmin. E aí O